Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga paciência, paciência, perseverança, persistência. Está tudo conectado. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Porém, isso aqui é interessante, eu quero que você repita isso. Repita comigo assim, esse versículo, que é o ponto dessa mensagem. Porque ainda por um pouquinho, ou seja, diz assim, mas o justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que se retiram, ou que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome de Jesus. Diga, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13 até o 15, diz assim. Irmãos, quanto a mim, aqui é o apóstolo Paulo que está falando. Irmãos, quanto a mim, eu, apóstolo Paulo, eu não julgo, eu não acho que o haja alcançado, ou que já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. O que é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Prossigo. Esqueço-me das que estão para trás e prossigo para o alvo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Paulo está a dizer, eu, apóstolo Paulo, não acho que já alcancei a perfeição. Não acho que já alcancei tudo. Mas eu faço uma coisa. Eu esqueço-me das coisas que ficam para trás. Aquilo que eu já alcancei ficou para trás. E prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Pai. E ele diz depois, todos que somos perfeitos pensamos assim. Paulo está a dizer que não é perfeito, mas está a falar que nós que somos perfeitos devemos pensar dessa forma. Os perfeitos genuínos não são aqueles que acham que já alcançaram alguma coisa. Os perfeitos genuínos são aqueles que deixam as coisas para trás. Eles prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Provérbio 24, 16. Porque sete vezes cairá o justo. Diga sete vezes. Mais uma vez. Mais outra 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 vez. Fizeste sete agora. Sete vezes cairá o justo. Isso aqui é impressionante, não é? Justo caiu sete vezes, pastor. E se levantará. Se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Eu estava a pensar um pouquinho aqui. Qual é a diferença que existe entre tropeçar e cair? Porque o justo cai. O ímpio tropeça. Mas os dois estão a cair. Mas Deus está a chamar o justo, o que caiu sete vezes, de justo. Está a chamar o ímpio. O que tropeçou no mal, de ímpio. Qual é o mistério que existe aqui? É sobre isso que eu vou falar. Isso é forte demais. O tema é sete fracassos que podem mudar a sua vida. E eu estava a caminhar nesta manhã, quando o Espírito de Deus me deu esse tema. E me disse para falar para o seu povo. Que Deus não vê a justiça como o homem vê. Não tem nada a ver como o homem vê. Deus, na verdade, a justiça que Deus vê é aquela que Ele imputa nas pessoas. Através da justiça de Jesus Cristo, que Ele terminou na cruz do Calvário, o trabalho consumado de Jesus, que é a justiça de Deus. Deus pega essa justiça de Jesus e Ele imputa, Ele dá, dá a nós como crédito. E aqueles que nasceram da justiça de Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Deus lhe chama justo. Mesmo quando eles erram. Mesmo quando eles falham. Agora, o que Deus me chamou a atenção para falar com você, é que na sua luta para fazer a vontade de Deus. Na sua luta para obedecer a palavra de Deus. Você vai cair. Você vai cair uma vez. Você vai cair duas vezes. Você vai cair três vezes. Você vai cair quatro vezes. Você pode cair até sete vezes. Mas Deus está a dizer que o justo se levantará. Mas o ímpio tropeçará. Quer dizer que o justo para Deus não é aquele que não cai. É aquele que não se levanta. Eu pensei que você ia dar glória a Deus. Vou falar mais uma vez. O justo para Deus não é aquele que não cai. É aquele que não se levanta. Porque sete vezes o justo cairá, mas se levantará. E o ímpio tropeçará no mal e não se levantará. Louvado seja o nome de Jesus. Deus me deu aqui uma mensagem para te orientar. Na sua caminhada. O apóstolo Paulo disse. Ele disse muito bem. Eu não acho que já sou perfeito. Eu não acho que já cheguei lá. Tenho muita coisa para mudar. Tenho muita coisa para melhorar. Tenho muita coisa para alcançar. Mas Paulo disse assim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Em Cristo. Em Deus. Então o que Paulo estava a dizer? Paulo estava a falar sobre persistência. Paulo estava a falar que. Mesmo que você vai cair uma vez, duas vezes. Você tem que esquecer os teus fracassos para trás. E prosseguir para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Você tem que esquecer do mal. Você não pode desistir. Tem que ser persistente. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar. A minha alma não tem prazer nele. O que significa isso? Em primeiro lugar. Deus está a chamar justo aquele que vive pela fé. Fé em Cristo Jesus imputa dentro de você a justiça de Deus. Por quê? A Bíblia diz que todo mundo pecou. E foi separado da glória de Deus. O homem pecou e foi separado da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus desce do céu sem pecado nenhum. A justiça de Deus que é Jesus Cristo. Ele chega. Toma a tua condenação. A certidão que era contrária a você. Ele diz eu vou pagar o pecado dela. O preço dela eu vou pagar. Jesus vai na cruz e paga o preço do teu pecado. A tua injustiça. O Senhor pagou esse preço. Depois ele pega na sua própria justiça. E ele compartilha com você. Entrega em você. Quando Deus olha pra você. Ele já não está a olhar mais você. Ele agora está a olhar Jesus em você. Ele está a olhar a obra consumada de Jesus Cristo em você. Agora se você é ímpio. Você vai tropeçar e não vai se levantar. Mas se você recebeu a justiça de Jesus. Você pode até cair. Mas vai se levantar por causa da graça de Deus. E vai continuar a prosseguir. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Vai prosseguir para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Aleluia. Quer dizer pra você. Não é porque você caiu hoje que Deus te rejeitou. Não. O problema não é se você caiu. É se você se levantou. Deus quer te levantar. E eu quero dar aqui uma passagem pra você. 1 João capítulo 1 versículo 7 em diante. Até o capítulo 2. Diz assim. Mas se andarmos na luz. Como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo. Seu filho. Nos purifica de todo o pecado. E eu já vejo aqui um mistério. Vou abrir um parênteses aqui. Só pra falar um pouquinho disso aqui. Vou repetir. Mas se andarmos na luz. Como ele na luz está. Ou seja. Por outras palavras. A prova de que você está na luz de Deus. É essa. Temos comunhão. Uns com os outros. Quando você não tem comunhão com teu irmão. Só tem contenda. Tem muita gente que não tem comunhão. Tem contenda. Tem discussão. Tem crítica. Tem ataque. Tem inveja. Não se dá bem com os outros. Então significa. E diz ainda. Eu sou justo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Deus. Eu ouro. Eu faço. Eu cozo. Mas a Bíblia está a dizer aqui. Que a prova de que você está na luz de Deus. Qual é? Mas se andarmos na luz. Como ele na luz está. Temos comunhão. Uns com os outros. E só porque nós temos comunhão uns com os outros. É que o sangue de Jesus. Seu filho. Nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Versículo 8. Se dissemos que não temos pecado. Enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos. Fazemos-o mentiroso. E a sua palavra. Não está em nós. Versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo. Para que não pequeis. Mas se alguém pecar. Temos um advogado. Para com o pai. Jesus Cristo. O justo. Ele é a propiciação. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Mas também pelos de todo o mundo. Olha aqui que forte. Na nossa caminhada. Em direção a perfeição. A vontade. O que é perfeição? Perfeição é a palavra de Deus. O que é perfeição? Perfeição é a vontade de Deus cumprida. Isso é que é a definição da perfeição. A Bíblia está a dizer assim. No nosso caminho para a perfeição. Escuta o que eu estou a te dizer. Nesse caminho que você está para obedecer a palavra de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Você vai cair. Vai cair uma vez. Vai cair duas vezes. Vai cair três vezes. Vai cair quatro vezes. Pode cair até sete vezes. Pode fracassar sete vezes. Você toma a decisão. Todo justo de Deus. Todo aquele que é crente verdadeiro. Nasceu de novo. Sempre vai tomar decisões contra o pecado. Sempre vai dizer. Eu não faço mais isso. Mas ele. Vai dizer isso. Vai decidir. Mas no caminho para conseguir fazer isso. Vai cair uma vez. Vai cair duas vezes. Vai cair três vezes. Se realmente o teu coração é mesmo intensamente. Com intenção. A tua intenção. O teu propósito. É mesmo fazer a vontade de Deus. Se realmente você está a ser sincero com Deus. Você pode cair até sete vezes. Mas Deus vai te levantar. Deus vai te dar graça. Deus vai te mostrar o caminho. Não desista. Só porque você caiu uma vez. Duas vezes. Três vezes. Não desista de querer cumprir a vontade de Deus. Não comece a dizer assim. Não. Eu já sei mesmo. Eu sou um fracassado. Eu não vou conseguir. Porque todo aquele que tropeça no mal. E não se levanta. É chamado de ímpio. Mas aquele que cai. E se levanta. Deus chama ele de justo. Então meu amado irmão. Se você caiu. Esse não é o problema. Jesus já lavou o teu pecado. Jesus já carregou a tua impiedade. Jesus já carregou a tua injustiça. Agora ele está te convidar para você tomar a justiça dele. E viver pela justiça dele. Ele vai te dar graça. Se você for persistente. O meu justo viverá pela fé. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia também fala. Lá em 1 João diz. Quem é que vence o mundo. Se não aquele que crê que Jesus Cristo é o filho de Deus. Então é a fé que faz você vencer o mundo. Diga a fé. Mais uma vez fé. Mais outra vez fé. Ok. Para você ser justo. Você tem que ser um homem de fé. A Bíblia não está falando de justiça aqui. Sendo obras. Mas está falando de fé. É interessante. O justo viverá pela fé. Então quer dizer que a fé te faz justo. A fé em Cristo Jesus te faz justo. Agora você precisa entender algo sobre fé. Fé não é o que você vê. Fé não é o que você sente. Fé não é o que você está a tocar. Fé não é o que as circunstâncias dizem. A fé é convicção no invisível. É a certeza daquilo que não se vê. O que é que não se vê? Você não está a ver a vontade de Deus cumprida ainda. Você não está a ver a palavra de Deus no seu cumprimento, na sua vida. Mas Deus te fez essa promessa. Agora você vai acreditar nisso. Você vai acreditar nisso. Eu sei muito bem colocar a fé para receber milagres. Mas tem muitas pessoas que não sabem colocar a fé para receber santidade. Esse é o problema de muita gente. Acha que a fé só funciona para milagres. Só funciona para ser curado. Só funciona para receber uma bênção. Não. A fé também funciona para você ser justo. A fé também funciona para você viver a vontade de Deus. A fé também funciona para você ser cumpridor da palavra de Deus. Como é que você faz para você receber uma cura? Você crê mesmo sem ver. Você acredita mesmo sem tocar. Você acredita mesmo que as circunstâncias não dizem. E é isso que você tem que ter convicção diante de Deus. Há muita coisa que vai dizer que você não pode. Você não vai conseguir. Você luta. Você cai. Você não desista. Deus diz que o meu justo não olhará para trás. Viverá pela fé. Ele não pode recuar. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus vai lhe chamar de ímpio. Não recua. Na sua luta contra o pecado, você ainda não enfrentou a morte. Diz o livro de Hebreus. Então tenha persistência. Tenha paciência. Tenha fé. Acredita que a imagem de Cristo vai ser implantada em você através da sua fé. Olha que forte. Os homens vão te condenar porque você caiu. Mas Jesus, ele quer te restaurar. O que eu noto nos homens? A diferença entre o homem e Jesus? Pastor, sabe qual é a diferença? Diante dos nossos pecados. Diante das nossas fases. Quando Jesus olha para nós, quando nós pecamos, Jesus olha com a intenção de nos restaurar. Não de nos condenar. As pessoas quando nos olham, a intenção deles é exatamente como os fariseus que apedrejaram a mulher que foi apanhada em adultério. As pessoas quando os homens olham para as pessoas para os condenar. Eles falam dos seus pecados. Ah, esse pecador, esse fornicou, esse mentiu, esse adulterou, esse fez isso, fez assado, fez cozido. Mas para condenar. E muitas vezes, eu cheguei à conclusão, exatamente o que Jesus falou. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. O que Jesus está a dizer aqui? Está a dizer aqui. Deixa de ser fingido o seu pecador. Você está a acusar o outro de pecador. Mas você também tem um cisto, tem uma trave no teu olho. Por que você está a acusar o outro? Se você não tem pecados que até a tua consciência começaram a te acusar hoje. Não vais parar. Você vai até morrer. Quem vai te apedrejar é a tua consciência. Então, por outro lado, as pessoas olham para nós para nos condenar. Estão rápidas para te condenar. Eles querem te condenar, te chamar de pecador. E você vai para o inferno. Você já não tem mais solução. Você é assado, você é cozido. As pessoas gostam de esconder as suas fraquezas, atacando os outros. É isso que os homens são. Os homens gostam de esconder as suas fraquezas, atacando os outros, apedrejando os outros. Acusando os outros, criticando os outros. Tudo para esconder que ele também tem pecado. Ele não está a dizer que não tem um pecado. Então, eu vou pegar na pedra, apedrejo alguém. Porque assim ninguém vai ficar atento nem focado naquilo que eu fiz. No pecado que eu estou a cometer. Deixa disso. Jesus está a dizer assim, seu pecador. Ainda ontem você dormiu com a tua sogra. Ainda ontem você fez isso, mentista. Ainda ontem você roubaste. E hoje você está apedrejado só porque ninguém viu o que você fez. É assim que Jesus fala para aqueles que se auto-justificam e querem condenar os outros. Então, você precisa entender. Jesus olha de uma forma diferente. Jesus pagou o preço para você ser justo. E ele diz assim, se você acreditar na obra que eu fiz na cruz. Qual obra que Jesus fez na cruz? Muita gente não entende o que Jesus estava a fazer lá na cruz. Jesus é o justo. Ele levou a sua maldição. A sua impiedade. Ele carregou o teu pecado. E essa obra era uma oferenda diante de Deus. O salário do pecado e a morte. Jesus estava oferecendo o salário do pecado para Deus. Para que não houvesse mais morte na nossa parte. Então, ele pagou o preço. Quando você crê nisso, isso é a justiça de Deus. Jesus compartilha a justiça dele com você. E Deus olha para você. Já não vê mais os teus pecados. Mas vê-te como alguém que pode se levantar do seu pecado. Deus vai te chamar de justo. Porque você vai se levantar. Ora bem. Eu não estou a dizer que pecado deve ser justificado pela nossa fé. Não. O pecado não se justifica só porque você tem fé. Não quer dizer que você tem que se acomodar às suas obras mais. Não. Não quer dizer que você tem que permanecer caído. Porque eu disse que o justo cairá sete vezes. Mas se levantará. A questão não é cair. Todo mundo cai. Tanto o justo como o ímpio. Os dois tropeçam. Caem. Mas só aquele que se levanta. É que Deus lhe considera justo. Por quê? Porque essa pessoa que se levanta. Ele abraça a justiça de Jesus. E ele fortalece na fé. Acreditando que a justiça de Jesus vai lhe aperfeiçoar. E ele vai esquecer das quedas do passado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima vez significa. O número sete significa plenitude. Significa completo. Quer dizer que você já completou todos os teus pecados. Todos os teus erros. Deus vai te dar graça para você vencer isso hoje em nome de Jesus. Se você tem falta. A tua consciência ainda está pesada. Você está amargurado por causa dos teus pecados. Jesus é o advogado. Jesus é aquele que te consola. Jesus é aquele que te purifica. Jesus é aquele que pagou o teu preço. Então ele pode te perdoar. Pode te transformar. Pode te justificar. E pode te fazer nova criatura. Te fazendo levantar para sempre. Não. O filho de Deus. O justo de Deus não vive caído. Ele cai sete vezes. Mas tem que chegar num dia que acabou. Sete vezes significa acabou. Sete vezes significa plenitude. Completo. Totalidade. Está consumado. Então você já consumou o seu pecado e acabou. Agora é viver na justiça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Se pelo Espírito Santo mortificados e desfeitos da carne certamente vivereis. E Deus me deu duas chaves. Que é fé mais persistência. Diga fé mais persistência. Eu me lembro muitos anos atrás. Havia umas fraquezas em mim. Que eu não queria. Mas eu me via enrolado nisso. E pedia perdão a Deus. Mas caía na mesma coisa. Pedia perdão a Deus. Mas caía na mesma coisa. E eu até já tinha vergonha de dizer. Deus me perdoa. Porque já sabia que amanhã ia cair outra vez. Tem muitos jovens aqui. Estão a me ouvir. Outras. A mulher também. Ei. Alguns estão presos nos vícios. Tem vários tipos de vício. Vício domina. Biologicamente. Um vício se fortalece. Porque quando você experimenta uma prática repetidamente. Ela libera uns hormônios que fazem você se sentir confortável com isso. Por exemplo. O vício do tabaco. Você pratica isso. E aquilo libera uma nicotina. E o teu metabolismo. Ele tem uma sensação de bem-estar. Mas. Não é um bem-estar real. E aquela repetição. Cria. Amarrações no seu corpo. Você se sente amarrado. O vício da droga. A mesma coisa. O vício de assistir alguma coisa. Ver uma coisa. Por exemplo. O teu organismo. Você acorda todos os dias de manhã. Seis horas da manhã. Ou cinco horas da manhã. De segunda até a sexta. Sexta-feira. No sábado você não vai trabalhar. No domingo também não vais trabalhar. Nem precisa acordar. É esse horário. Mas vais acordar. Sem colocar despertador. Você colocou despertador na segunda. Na terça. Na quarta. Na quinta. Na sexta. Até na sexta-feira. Todo dia despertador. Mas. No sábado e no domingo. Que você não vai trabalhar. Sem despertador. Você vai acordar. Sabe por quê? Porque você criou uma força pelo vício. Por causa da repetição. Por causa da constante repetição. Naquele hábito. Naquela atitude. Naquela prática. Que criou um hábito e um costume. O teu corpo já vai começar a reagir. De uma maneira. Sem você precisar mais pensar. O próprio relógio. O relógio do corpo. Do organismo. Está entendendo? É por isso que nós vamos. Viajamos para outros países. E vemos que o fuso horário nos incomoda. Porque o nosso corpo. Nosso organismo. Está acostumado a acordar. Num horário diferente. Ou dormir num horário diferente. É o teu corpo. Está. Ele está nesse hábito. Então é muito forte. Para quebrar um hábito de pecado. Também é a mesma coisa. Você precisa quebrar. A força da repetição. Você precisa quebrar. A força do hábito. E não é fácil. É por isso que Jesus sabe disso. Deus sabe disso. Deus falou. Você vai cair uma vez. Duas vezes. Desde que você vai decidir. Deus não está a falar. Que é de pessoas que amam o pecado. Não. Deus está a falar de justo. Pessoas que não querem mais nada com o erro que eles estão a cometer. No momento que você decidir. Não vou fazer mais isso. Você tem que aplicar agora fé. E tem que aplicar persistência. Você. No primeiro dia. Pode até fracassar. No segundo dia. Pode até fracassar. Mas você vai. Aquele que é de Deus. Vai se sentir triste. Vai se sentir com a consciência pesada. Não vai se sentir confortável com aquele erro. Mas o ímpio. É. Ele ama pecado. Ele peca hoje. Amanhã. Ele está saindo água na boca de novo. Sonha com esse pecado. Sai. Bate. Por causa disso. Ele não se arrepende. Não sente remorso. Não sente pesar. Por causa daquilo que está a praticar. É diferente do justo. O justo não. Ele sente-se triste. Porque ele sabe que ele não pertence nessa prática. Não faz parte da vida dele. Mas é uma fraqueza que ele precisa vencer. Então no primeiro dia. Você decidiu. Vai cair. No segundo dia. Você pode voltar a cair. No terceiro. Você está a quê? O que é que você está a fazer? Você está a quebrar. O poder da repetição. O poder da prática. O poder do hábito. Para que o teu corpo. O teu organismo. A tua mente. Ela possa se firmar. Na palavra de Deus. Então você. Paulo disse assim. Se nós antes corríamos. As pessoas abstinham-se de todas as coisas. O atleta. Para fazer a corrida. Ele abstinhe-se de todas as coisas. E ele vai se exercitar. Para quê? Para ganhar um prêmio corruptível. Nós também. Em Cristo Jesus. Nós também temos que nos abstinhar de algumas coisas. Quer dizer. Atleta. Todos os dias tem que correr. Todos os dias tem que exercitar. Para quê? Para o seu corpo. Ganhar dinâmica. E prática. Nessa atitude que ele quer conseguir. Se você não fizer isso. Meu amado irmão. Você vai cair. E vai ficar lá no chão. Não levanta mais. Nunca. Diga assim. A partir de hoje. Eu vou quebrar a força do hábito. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que eu fui justificado. Agora só precisa de quebrar. O poder do hábito. Por isso. Sete vezes. É o número. Plenitude. Consumado. Totalidade. Sete vezes. Significa que quebraste tudo. Quebrou tudo. Você quebrou a força do hábito. Eu vou te dar um trabalho espiritual. Para você fazer. Sete dias. Você vai sair e vai correr. Aleluia. Profeta. Eu não consigo orar. A minha vida. Eu não consigo orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo fazer isso. Faça isso. Sete dias. Levanta de manhã cedo. Uma hora antes. Vai correr. Põe louvor. Começa a orar a Deus. Falando com Deus. Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela vida. Eu creio que o Senhor vai fazer a tua vontade na minha vida. Vai correr. Uma hora. Corre. Fala com Deus. Vai ver. A sua vida vai mudar. Porque você. No primeiro dia vai ser difícil. No segundo dia vai ser difícil. No terceiro dia vai ser difícil. Mas quando você chegar no sétimo dia. O teu corpo vai ganhar gosto. O teu corpo ganhou tanto gosto pelo pecado. Que para você começar a ganhar gosto pela santidade. Você também tem que repetir constantemente. Para o teu corpo se habituar. Se sentir confortável. Dizer assim. Eu já não sou mais aquela criatura antiga. Porque agora eu sou nova criatura. Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Fazendo um resumo por causa do tempo. Fazendo um resumo. É que Deus não chama justo aquele que não cai. Mas aquele que se levanta. Deus justifica aqueles que se levantam. Não aqueles que não caem. Porque na verdade o justo cai. E também o ímpio cai. Porém o justo se levanta. O ímpio permanece no chão. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu tinha para você. E espero que esteja edificado. Bate palmas para Jesus. Tchau.